Música Fala pessoal, Felipe Barros na área trazendo mais um scout para vocês E hoje é dia de falar sobre mais um jogador que está em vir de ser anunciado oficialmente Como o novo atleta do Botafogo Estou falando do meio atacante Felipe Ferreira De 26 anos que disputou a maior parte da temporada 2020 pelo Cuiabá E está chegando para ser mais um jogador do fogão No vídeo de hoje vou trazer os números do jogador em 2020 histórico Na carreira mapa de movimentação E claro, vou dar a minha opinião sobre mais esta contratação do Alvinegro Mas não sem antes te lembrar que é muito importante se inscrever na FBTV Deixar o like no vídeo, ativar o sininho para receber as notificações e compartilhar o nosso conteúdo com todos os amigos em redes sociais e grupos do WhatsApp Parece que é uma pequena atitude que você está fazendo, mas ajuda demais o meu trabalho a se desenvolver, beleza? Posso contar com vocês, show de bola! Então nosso último lembrete desse vídeo que você vai assistir, esse scout que você vai assistir É um oferecimento do Rafas Conversation Club Clube de conversação de inglês 100% online Inscritos no canal tem 10% de desconto e membros da FBTV tem 20% de desconto Então tem link na descrição para o Rafas Conversation Club e também para os nossos planos de membros Três categorias repletas de vantagens para vocês, beleza? Dei os recadinhos, fiz os pedidos, podemos começar com os números de Felipe Ferreira na tela Vamos lá pessoal, números do jogador na temporada 2020 Lembrando que durante toda a temporada ele atuou por Cuiabá, Ferroviária e também um pouquinho pelo CRB Ele jogou em três times diferentes na temporada 2020 Para quem não sabe, o Felipe Ferreira tem 1,86m e 26 anos de idade Vamos com os números 40 jogos para o meu xará na temporada 27 como titular 6 gols marcados e 4 assistências, ou seja, 10 participações diretas para gol 1 pré-assistência 26 passes para finalização 62 arremates, 42% deles acertando O alvo adversário Perdeu a bola 243 vezes, uma média de 10,2 a cada 90 minutos E sofreu 35 faltas Tomou um cartão amarelo E não foi expulso nenhuma vez o Felipe Ferreira Então pessoal, vendo esse quadrinho do Felipe Ferreira Primeiramente a gente chega à conclusão que ele entrou em campo bastante Na temporada 2020, 40 vezes dentro de campo Mais da metade delas como titular No CRB e na Ferroviária ele teve uma participação como titular No Cuiabá ele chegou, começou muito bem a sua trajetória na equipe E depois foi perdendo um pouco de espaço Teve uma contusão E na reta final da Série B ele já tinha virado uma peça de elenco Do Cuiabá Teve participação importante no acesso da equipe Mas não terminou o ano como peça-chave Como titular absoluto do Cuiabá Importante a gente pontuar isso, beleza? Para quem não conhece O jogador também vou deixar passando Na tela para vocês verem Mapa de movimentação do atleta Pessoal, dá para a gente perceber Vendo esse mapa de movimentação Primeiramente que o Felipe Ferreira é canhoto Para quem não conhece O jogador ele gosta mais de cair para o lado direito do campo Receber a bola aberto pela direita E trazer para o meio Seja para buscar a finalização Ou para a criação de jogadas Ele não diria que o Felipe Ferreira é um ponta Aquele atacante de velocidade Que é incisivo, que parte para cima E que drible Ele é mais um meia Que gosta de jogar aberto Pelos lados do campo Caindo mais para o lado direito Beleza? Ele não é um jogador de velocidade Não chega a ser um jogador lento Pesado também Mas é um cara que gosta mais de articular o jogo Pelas laterais do campo Ok? Para você poder entender um pouquinho isso Que eu acabei de falar Dessa característica criativa Do jogador Separei em vídeo Vocês sabem aqui No Youtube Eu não posso colocar até aquela questão Dos direitos autorais Então vai estar rolando lá no nosso Twitter E no nosso grupo No Telegram 0800 Não precisa pagar nada Tem link na descrição Todas as boas chances de gol Que o Felipe Ferreira criou Na temporada 2020 Aí você vai poder entender um pouco Será que são lances de bola parada? São lances driblando? O adversário Jogadas de linha de fundo Lançamentos longos Para você poder ter um pequeno spoiler Do que o Felipe Ferreira é capaz de fazer Com a bola nos pés Beleza? Então link na descrição Twitter e Telegram Para você acompanhar Se você for membro do canal Membro campeão Da FPTV Tem o nosso grupo No WhatsApp Lá também Você vai receber não só esse vídeo Do Felipe Ferreira Como vai poder bater papo Com todos os membros do canal Receber análises exclusivas Dentre outras vantagens Que os planos de membro Da FPTV te oferecem Beleza? Então depois Dá aquela conferida Vale a pena Tem muita coisa legal No nosso grupo No WhatsApp E nas outras categorias de membro Também Show de bola? Bem Vimos a temporada 2020 Do Felipe Ferreira Mas eu lembro Que ele jogou já no Vasco Já jogou em outras equipes Como é que tem sido A carreira do Felipe Ferreira Como é o histórico Do jogador O Botafogo está trazendo ele Somente por 2020 Ou antes Ele já tinha mostrado Alguma coisa Que tivesse dado pra ele A credencial De ser uma boa peça Para o Botafogo Pra você não ficar com dúvidas Na tela Histórico do jogador Pessoal As últimas 4 temporadas De Felipe Ferreira Como atleta Profissional Beleza? Vamos lá Do mais passado Para o mais recente Temporada 2017 Galera Ele atuou um pouco Pela Ferroviária E um pouco Pela Matonense E fez 25 jogos 9 como titular Marcou 2 golzinhos E coloquei esse tracinho Pessoal Nas assistências Porque infelizmente Não tivemos acesso Aos dados Do período Do Felipe Ferreira Com a camisa Da Matonense Foi a boa parte Das partidas Do ano Então pra não colocar Um número baixo Um número errado De assistências Coloquei esse tracinho Porque infelizmente Não tive acesso Estatístico A essa passagem Do jogador Beleza? Temporada 2018 Ferroviária Itaubaté Foram os times Que ele defendeu Fez 22 jogos 19 como titular Marcou 2 golzinhos E deu 6 assistências Fez uma temporada De regular pra boa Em 2018 Temporada 2019 Pessoal E foi Quando ele se transferiu Pro Vasco da Gama No segundo semestre Da temporada E antes Estava disputando A Série B Pelo CRB Experiência na competição Que é importante Para a torcida Do Botafogo E foram 46 jogos Somando as duas equipes Tá gente 36 como titular 7 gols marcados E 4 assistências A maioria absoluta Desses números Foi vestindo a camisa Do CRB No Vasco da Gama Ele ficou muito pouquinho Não chegou a completar Nem 20 partidas Aqui No Rio de Janeiro Beleza pessoal E 2020 Nós já vimos Os números Já falei as equipes Que ele jogou Não preciso ler novamente Os números Para vocês Então voltando pra mim Reta final do nosso vídeo Pessoal aquela parte Da minha opinião Dados Já vimos todos Mapa de movimentação Já vimos Quem entrou no Twitter Quem entrou no Telegram Já conseguiu ter um pequeno spoiler De como joga o atleta Afinal de contas É uma boa Ou não para o Botafogo Então galera No que pese Essa reta final De Série B Que não foi Lá Essas coisas Eu acho sim Que o Felipe Ferreira Tem condição técnica Para agregar no elenco Do Botafogo Para uma disputa De Série B Não acho que seja um cara Que vai chegar Resolver os problemas Já chegar vestindo a camisa De titular Do Botafogo Tem Felipe Ferreira Tem Marcinho Tem o Ronald Eu acho que esses três jogadores O Ronald também está um pouquinho acima Dos outros dois Vão se revezar Ali pelas laterais do campo Do Botafogo Os três Tanto o Marcinho Quanto o Ronald Quanto o Felipe Ferreira Gostam mais de cair Para o lado direito Tem que ver como é que vai ficar Essa distribuição dos jogadores No ataque Do Botafogo Mas a princípio Para revezar com o Marcinho Com o Ronald O Felipe Ferreira Para mim Tem uma condição técnica razoável Para ser uma peça De composição de elenco Em uma Série B Eu não vejo o Felipe Ferreira pronto Para uma primeira divisão Não sei como é que vai ser Esse contrato com o Botafogo Se vai englobar mais temporadas Caso o Botafogo suba Ele tenha um contrato longo A não ser que ele seja Uma grande peça na Série B Mas a princípio Eu não vejo ele com muita condição De performar Numa Série A Mas isso é papo Para o FB Scout lá Em 2022 Para hoje 2021 A torcida do Botafogo Quer saber se ele serve Para o elenco da Série B E acho sim Que é uma composição de elenco Interessante Ter o Campeonato Estadual Eu acho que vai ser uma boa Para a gente ver Se o Felipe Ferreira vai sentir A camisa do Botafogo No Vasco Ele não conseguiu render Tão bem assim Também não foi tão mal Não teve muito tempo Para jogar Nos seus tempos de CRB Em 2019 E Cuiabá em 2020 Ele conseguiu atuar Em um nível razoável Na Série B Que é o torneio Que ele vai disputar Mais importante com o Botafogo Em 2021 Então considero o Felipe Ferreira Uma aposta Mas uma aposta razoável Tendo em vista o elenco Do Botafogo Mas essa foi a minha opinião Torcedor Quero saber de você Se você gostou Dessa contratação Se você gostou Da minha análise Se você já conhecia Os jogadores Se você vai dar aquela moral Se inscrevendo Deixando o like E compartilhando O nosso conteúdo Com todo mundo Tem gente que está comentando Ah Felipe gostei do conteúdo Mas não vou se inscrever Não faça isso Se você gostou do conteúdo Dá aquela moral Deixe pelo menos o likezinho No vídeo Porque isso ajuda demais A AFP TVA Continua crescendo E podendo melhorar E produzir cada vez mais Conteúdos Para a torcida do fogão Beleza? Está acabando o vídeo Esse é aquele momento Se você conferir Na descrição Rafa's Conversation Club Nosso plano de membros E também O All Sport Club Nosso parceiro Agregador de streamers Esportivos do All Campeonato Italiano Champions League Copa do Nordeste Nations League E tudo isso Reunido em um só lugar A partir de 13,90 mensagens Então conto com você Para também dar A moral para os nossos parceiros Show de bola Vai aparecer aqui Um monte de FBScout De Marcinho E outras contratações Do Botafogo Para 2021 Fica mais uns 10 minutinhos Com a gente aqui Que vai ter muita coisa legal Para você conferir Beleza? Um grande abraço a todos Espero que vocês tenham gostado E não esqueça De ativar o sininho Que vem mais scout por aí Valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri